Querido irmão e querida irmã, a gente da PAMEM, paz e bem. Nesse dia tão bonito em que celebramos os 44 anos da nossa amada pastoral, partilhamos, em meio à alegria, uma dor muito grande, por uma notícia recebida há pouco. Nossa querida irmã de caminhada, dedicada na sua luta por essa causa do menor, coordenadora da região Centro-Oeste, Arlene Aparecida Pinheiro Pires Domingues, foi para a casa do pai. Nossas palavras são muito insuficientes para expressar a nossa tristeza, ainda mais na data de hoje, bem como são muito limitadas para agora manifestar o que representou a atuação da Arlene em nossa pastoral, nessa região. Mas, porque somos agentes pela causa do reino de Jesus, temos a certeza que a coincidência desta data, com os 15 anos que lembramos do nascimento de Dom Luciano para o céu, nos faz pensar que temos mais uma grande intercessora junto a Deus. O Senhor nos console, principalmente a família da Arlene, seus colaboradores mais próximos, o nosso querido irmão Dom Dimas, arcebispo de Campo Grande, a quem a Arlene queria tão bem e quem a teve como uma grande discípula missionária na ação pastoral e evangelizadora daquela arquidiocese. Unamos-nos nessa dor, fortalecendo-nos mutuamente na nossa fé no Cristo crucificado e ressuscitado. Carinhoso abraço.